Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma gameplay aqui do canal. Rapaziada, mais um dia, mais um videozinho de Mastery. Hoje estamos jogando na Smurf, atualmente com mais de 100 pontos também. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui, o que a gente vai conseguir aprontar contra o time inimigo. Estamos aí na nossa saga, jogando de Mastery com Flash, mentalidade mudada, uma mentalidade um pouco mais zen, em busca dos melhores resultados possíveis. E, para quem não viu o vídeo de ontem, não querendo dar spoiler, mas enfim, a rapaziada geralmente está sintonizada com a gente todos os dias e tal, que está acompanhando essa saga. Sabe muito bem que ontem foi um dia triste, que na verdade o ontem de vocês é o meu hoje, que eu estou jogando os dois jogos aqui no mesmo dia, mas enfim, eles vão em dias diferentes para vocês. Rapaziada, no nosso último jogo, ontem quebraram a nossa win streak aí, cara, de 11 jogos consecutivos, ganhando as partidas desde que colocamos aí o Flash como spell principal, fora, claro, o Smite, né? Tiramos o Ignite por Flash, né? Trocamos e olha no que deu. É basicamente isso. Mas enfim, na matchupzinha de hoje, vai ser Mastery contra o Kong, na minha visão, velho, é tranquilamente uma das matches mais chatas que tem. O Kong é um campeão muito forte, coloca muita pressão no jogo, nas TFs, o campeão funciona muito bem também, fora que ele dá o efeito de nocap duplo, né, cara? Então, rapaziada, é um campeãozinho bem chato de se lidar com o nosso campeão, em especial porque a gente trabalha muito com a questão do reset, né? A gente entra para pegar uma kill, geralmente o Kong é o típico campeão que ganha bastante tempo na TF, joga a gente para cima duas vezes, se o cara estiver forte, se a gente estiver fraco, o cara consegue até dar IK na gente, praticamente. Fora que também duelar contra ele não é uma das coisas mais fáceis, porque o campeão tem ganho de armadura. Não sei dizer para vocês se é base, que é mais alto, eu acho que não, é quando ele entra em combate, ele fica batendo e ele ganha armadura, né? É algo do tipo. Se eu não estiver errado, pessoal. Mas enfim, o fato é, é um campeãozinho bem chato de se lidar, não é uma das matches mais favoráveis, pelo menos no meu ponto de vista, eu gostava bastante de jogar essa match contra o Kong jogando de Ignite, porque quando eles compram a briga, a gente basicamente aceita a troca e com o Ignite a gente tinha vantagem. Agora que eu jogo sem Ignite, eu tenho que meio que aprender a jogar todas as matches de novo, porque eu jogo sem tanta... sem tanto potencial ofensivo. Então, é aquele ponto da gente se acostumar jogando com o Flash. E para isso, rapaziada, não tem segredo, a gente vai ter que jogar o League of Legends, velho. Eu consigo chegar no top? Eu acho que não vale nem a pena tentar, na real. Esse cara tá brincando muito, velho, de Aatrox. Ele quer puxar a lane dele, justamente para o cara não ter resposta? Ô, meu amigo, eu sei que você quer isso, velho, mas o Kong vai chegar aqui e vai te matar, meu chefe. Você não pode desrespeitar o cara nesse nível, amigo. O que a gente vai dar, basicamente, é tentar vir reto, galera, para ajudar o cara, velho. Não vai ter muito que a gente possa fazer, não. Se o cara quiser, ele consegue matar tranquilamente. Gente, não é possível que só eu veja o perigo dessa play que ele tá fazendo desse jeito, cara. Olha aqui o meninão. Se eu ganhar tempo que meu W voltar, será? Consigo. Amigo, é perigoso, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, eu não sei o que dizer para esse Aatrox, rapaziada. Eu não sei o que dizer para esse cara, velho. Jesus! Nice. Pegou a catapa. Tá, beleza. Enfim, acabamos pagando a conta. Não tivemos muito o que fazer. O pessoal do bot tomou o ganho direto do Kong. Cheguei no top ali, cara. Impedi com que o meu Aatrox morresse. E, sinceramente, pessoal, isso foi muito bom. Porque quem vale é Spree. O Aatrox, ele pegou as duas kills. Então, ele que tá dando o Bounty. Então, entre ele morrer e eu morrer, com certeza vale mais a pena a gente ir de base. E é isso, meus queridos. Eu acho que querer invadir o Brother aqui, velho, vai ser muito complicado agora. Fora que o Kong, ele também tá bem na frente, né? Então, eu acho que é melhor a gente dar uma... Uma freada no jogo. Acho que é bom a gente dar uma freada no jogo e... E tentar jogar mais na moral. Com certeza vai ter um Kong aqui na parte de baixo. Isso é sem sombra de dúvidas, rapaziada. Sem sombra de dúvidas. Se ele tivesse gastado essas bombinhas no cara ali, ele ia ter matado. Mas tudo bem. A gente vai ter que puxar essa lane aqui, velho. Não vai ter opção, assim como a Aatrox antes queria puxar. A gente tem que fazer agora a mesma coisa aqui no bot, velho. O Saiyan gastou bastante. Gastou e ganhou. Bastante tempo lá em cima. Zigão não tá contente. O suficiente. Tá querendo uma Plate ainda, então... A gente dá aquele famoso coverzinho. O cara não tá querendo ir embora. Oh, Jesus, bro. Oh, Jesus. Barulho é esse, filho? É isso. Perdi bastante tempo? Com certeza, galera. Porém, garantimos que o Zigão não ia morrer pra eventualmente um Kong chegando ali e zaralhando o cara. Então, de certa forma, rapaziada, tudo certo. 17 segundos e o nosso Red vai nascer. A próxima play, eu acredito que vale a pena ser no bot. Então, em vez de fazer minha jungle de novo subindo de baixo pra cima... Obviamente, né? Se tá subindo vai ser de baixo pra cima. Mas, enfim. Eu vou fazer ela agora de cima para baixo, rapaziada. Porque aí, farmando, velho, eu caio no bot terminando a clear. E como eu sou obrigado a farmar... Eu já tô um nível atrás do Kong. Eu sou obrigado a dar uma farmada. A dar uma pausada nas tretas. Então, vamos pelo menos inverter a rotação pra gente cair lá na full clear de novo. E, eventualmente, se tudo der certo, pegar um abate lá no bot. Se tudo der certo, a gente pega dois, hein? Olha, olha. Gostaria muito que ele, que ele pincasse ali, velho. Não, não acho que ele vai fazer isso. Mas seria muito bom. Porque a gente pega o level 6 descendo. E cobra o pessoal ali, entendeu? Esse vai ser o nosso plano. A gente tem um Telon 3 barra 0. Nosso Atrox ainda está 2 barra 0. Não entregou vantagem lá em cima ainda. Isso é coisa linda. Fora que Sion é um campeão muito, muito scaling, né? Ele escala legal. E eu ziquei o Atrox. Sinto em formar. Ziquei o Atrox. Meu bot está entregando a vantagem ali, cara. F total. Não peguei o level 6. 99%. Brincadeira, hein, velho. Tem que bater só no pequeno e eu vou ter que ir, velho. Não vai ter opção aqui. Telon está descendo? Vai reto, amigo. Vai reto que tu mata o cara. Vai reto que tu mata o cara. Inclusive eu ulto aqui, filho. Ulto aqui sem remorso algum. O Kong está crescendo bastante. Então vamos... Vamos pegar um pouco de vantagem também. Acabei exalhando um pouco a questão de roaming do brother. O cara gastou o clone dele. Interessantíssimo isso também. Esse Telon, ele está... Ele está bonzinho demais, cara. Ele está bonzinho demais. Opa. Esse Telon está bonzinho demais, cara. Está tirando o Kong da Play. Meu Deus do céu, eu era para estar lá, galera. Eu era para ter ido junto com ele, velho. Eu era para ter ido junto com ele. Então, né? E agora? E agora, Brasil? Como é que saímos daqui? Como que saímos daqui? O Kong amigo, o Kong amigo, o Kong amigo, o Kong amigo, o Kong amigo. O Kong, né, amigo? O Kong, né, amigo? O Kong, né, amigo? Sem clone? Sem ult? Sem flash? Dentro do pitch? Com a Kay eu já tenho ultado o cara. Aqui a gente mata o Kong, né, amigo? Impede ele de pegar o dragão? Dá reset para o jungle? Tá bom, né? Tá bom, cada um aí com as suas escolhas, rapaziada. Cada um com as suas escolhas. Caralho, hein, mano? Difícil, mano. Difícil. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Infelizmente, a Play ali... Pô, velho. Pior que era literal um flash bombinha do Ziggs, cara. Por mais que o Kong tenha ultado ali depois, pessoal. Ele estava sem ult, com certeza. Porque senão ele ia ter me ultado. Direto. Ele não ia correr tanto risco. Tanto que a Kay eu teve que gastar ult para ele, velho. Para ganhar tempo. Mas, enfim, é isso aí. Como vocês sabem muito bem, mano. A mentalidade está mudada. Atualmente, a gente não está mais naquele tilt nervoso. Mas, velho. Ver uns bagulho, às vezes, é complicado ainda, rapaziada. Ver umas paradas é bem... É bem crazy, às vezes, mano. Bem crazy, mano. Mas é isso aí. Faz parte. Infelizmente. Como já havíamos dialogado... A gente não pode, infelizmente, controlar os jogadores que caem no nosso time, né? Então, é trabalhar com o que a gente tem, galera. Num grosso resumo... É mais ou menos por aí. Eu vou tentar ir reto no mid. Não vi onde é que o Kong está. Caralho. Achei o menino. Achei o menino. Meu telão está... Bem tranquilo dando B. Cara... Não sei se vocês acham isso também, mas... Eu estou sentindo uma... Uma má-fezinha do meu time, velho. Eu estou sentindo uma má-fezinha, cara. Estou sentindo, filho. Estou sentindo. Não sei se ele ficou bolado comigo lá pela play que eu deveria ter ido lá com ele antes não fui. Mas eu estou sentindo de leve uma má-fezinha, cara. Posso... Posso estar enganado também, né? Mas tudo bem. Como já dito... A gente basicamente trampou com o que a gente tem, né? Então... Se o cara está na má-fez mesmo... Ele que fique na má-fez. A gente vai trabalhar com base no que temos. E eu vou colar direto, acho que no Herald aqui no top mesmo, filho. E é isso aí, velho. O cara foi para cima ali. O Kong tinha saído pela nossa jungle. Aparentemente deu aquela roubadinha. Perdeu o ultimate, que é bem interessante. A gente pode abrir um buraco aqui na top laner inimiga. Pode ser mais interessante também. Ou será que não? Ou será que na verdade o interessante é... É tentar não abrir o buraco aqui, velho. O que vocês acham? Pode ser também. Pode ser uma opção, mas acho que não... Não é válido, velho. Sério mesmo. Eu acho que não é válido. Não é válido o que eu estou dizendo? É invocar o Aralto aqui, velho. Eu acho que não é válido. Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que não... Não valeria a pena. Só que... Se eu não invoco isso aqui, o Atrox ia ter que esquivar o Wave da Catapa agora. Ainda concordo que não era para invocar. Mas se eu não invocava... Vai vir ok, amigo. Cuidado. O cara está meado tem um tempinho já. Mas se eu não invocava o Aralto aqui, a gente... Não ia levar a torre, mas isso não era o problema. Era para ter sido o mid lá, para ganhar mais terreno. A torre do mid tem mais relevância, rapaziada. É mais importante levar a torre do mid do que do top do bot. Mas enfim, poderia ser a do bot para fazer o Ziggs ir para o mid e levar a torre com bomba. Ou poderia ser a do mid direto para a gente liberar o Talon. Não pensei muito bem. Mas é isso. No final, cara, invocamos no top, levamos a torre antes dos 14, antes das barricadas cair, né? Que inclusive acabou de anunciar que vai cair. Então, estamos no lucro, galera. Poderia ter sido melhor utilizado, porém... Não foi ruim, velho. Com certeza. Talon estava querendo ir para o bot. O Kong está lá, então o cara insta cancelou a cal. Aparentemente, ele não foi visto também. E aqui ainda estava só a minha pedrinha grande. Porque antes tinha pego o pequeno. Tudo bem. 40 segundos vai ter o dragão. Novamente, eu tenho dúvida se a gente vai poder brigar por esse dragão. Por isso, eu repito. O cara vai correr para baixo para ter um Talonzinho ali, ó. Um Talon não, perdão. Um Kong. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Vixe, vixe, vixe. Vai chegar uma zona ali também, velho. Será que eu vou ser visto aqui? Tá. Moleque. Tinha uma galera aqui, hein, velho. Maluco. O cara estava com o Q estacado já, mano. Eu pisei na moita. Insta tomei o Q estacado do Sion, rapaziada. Quase que eu vou insta de base, mano. Eita. Armaram o porco para a gente ali, hein, velho. Armaram o porco legal, mas o Kong está sem ult. Acabamos eliminando ainda a Kayle. Tiramos o flash dela. Tiramos o flash da Sona. Eu acabei dando um dos melhores flashes do mundo ali também, né. Porque deu praticamente um famoso flash melee. Mas é isso, rapaziada. É isso. No final, foi mais... Mais bom. Foi melhor para a gente do que para os caras. Fora que a Kayle está sem ult também. Se o cara ficar panguando ali no bot, eu acho que dá para dar ali, velho. Se a Nomezinha vier junto então, filho. 100% que dá. Esperar a Nome chegar, pessoal. Que o cara buffa a gente. E a gente só anda reto para cima do... Do brother aqui, velho. Tranquilo, mano. Killzinha suave. Eu não... Eu não pego o seu delhit. É o que eu ia dizer. Bom, não peguei, mas eu acho que o Ziggs também não pegou. Eu acho que acabou ficando para o Minion, velho. E eu vou dar cover aqui para o Ziggs, pessoal. Porque vai provavelmente chegar um Kong aqui. Eu não sei se ele vai ter ult. Talvez ele tenha. Meu, dar vida e armor é interessante até contra o Kong, cara. Porque ele dá muito dano em CC, como eu já disse. Mas eu vou ficar aqui no bot, pessoal. Em especial para garantir que ele vai levar a torre de novo. Mesma parada. A gente dá B junto com o cara. Mesma parada. Sempre aquele coverzinho safado. Para garantir que o brother possa fazer o dele também. Acaba perdendo um pouco de tempo com isso. Mas é um tempo em prol do time, entendeu? Um pequeno resumo. Eu estou level 10. O Kong está level 9. Moleque, eu estou só level 12 no jogo, cara. Os top laners estão voando, rapaziada. Os top laners estão voando no game, velho. Vai ser de extrema importância que eu fique forte no jogo. Porque para parar esse Sion, filho. Só a gente mesmo com muita penetração. Não vai ter jeito, filho. Não vai ter jeito, rapaziada. A gente vai ter que ter muita penetração na parada. E é isso aí. Eu vou deixar o Wave desse jeito aqui mesmo. O cara gastou o TP. A gente está tirando bastante recurso dos brothers. Tá maneiro, tá maneiro. Infelizmente não demos conta de matar. Perdi meu ultimate nisso, mas... Nada de muito grave não, velho. O scaling aqui é até preocupante. Estacar meu ritmo aqui de leve. Isso é legal de jogar contra o Kong, velho. O boneco me dá ritmo no clone, cara. Fica a dica também, quem não sabe. Mano, quiser estacar uma runa. Conquistador. Clone. Clone. Conquistador, ritmo fatal. Você basicamente bate no clone, velho. Que você vai estacando. Então no final tudo bem. Pedimos que a torre no top caísse antes. E a gente impediu que o cara fizesse o Drake também. Novamente estamos aqui. Não vamos deixar o Sion levar essa torre por nada. O scaling, pessoal. Ele é interessante pra gente, mas é interessante pro time inimigo também. Querendo ou não, eles têm Sion, tem o Kong. A TF dos caras é bem sólida. Eles têm Kale. Então não, não vai ser fácil da gente tentar jogar contra essa galera aí, mano. Não vai ser fácil. Eu não acho que dê pra gente fazer nada aqui, pra ser bem sincero. Não acho que vai dar pra gente fazer nada, rapaziada. No final, simplesmente demos uma de goleiro. Paramos o Sion, destruímos o engage do brother e ainda garantimos a eliminação em cima do mesmo. Muito bom, velho. Muito bom. E eu ainda vou ser abusado, cara. Abusado entre aspas, né? Não tem porquê não vir aqui e puxar esse top, velho. Não tem porquê não vir aqui e puxar esse top. O cara pode tentar puxar ali o mid. Eu tô com o Arauto. Se eu tiver uma brecha, eu solto ele aqui no top mesmo. Como eu disse, o late game, cara, ele é preocupante. Devido à comp inimiga. Mas é isso aí. Não sei se eu deveria soltar esse Arauto aqui agora. O Trox não vai me ajudar aqui aparentemente, velho. Não sei se vai dar certo. Acho que vai sim. Não fui pra cima, não sei se... Não sei se a gente daria conta de matar. Finalmente o nosso ultimate chegou. Amigo, o Atrox, você me perdoe. Não posso fazer nada por você, meu querido. É isso, velho. Não posso fazer nada por você, meu querido. Meu ultimate chegou muito tarde na brincadeira. Dragão em 37. Acho que vai dar pra gente fightar lá. O Atrox nasce com diferença de 2 segundos pro dragão. A questão é que ele tem TP. Então, se ele quiser e conseguir usar o TP, ele consegue participar da treta também. Pessoal, queria pedir uma coisa muito importante pra vocês. Caso vocês estejam curtindo a gameplay. Quer deixar o likezão aí. Rapaziada, vou pra um build um pouco diferente aqui, velho. Vou partir pra uma death dance. Eu acho que a death dance vai ajudar bastante. Geralmente, na terceira opção, cara, é o It's Angel Kraken. Mas nesse jogo aqui, velho. Acho que com a death dance ela vai ter o seu valor. Vamos ver se a gente acerta. Olha só, o cara tá resetando o momento de Drake, velho. Isso significa que os caras estão basicamente guivando. A Atrox já trepou no top. Então, a gente vai basicamente tentar executar a calzinha do dragão. Vocês já estão vendo que o nosso time não tá nem se importando com ele. Tão no mid, tão no bot, tão no top. Puxando. Nemizinho veio aqui, bufou a gente. Coisa linda, coisa bela. Mas é isso. Como eu tava pedindo. Se vocês curtiram as gameplays e estão assistindo até agora, não deixou seu like, velho. Por favor. Fortalece no like aí, amigo. Isso faz muita diferença de coração mesmo. Eu sou muito grato a todos aí que estão sempre fortalecendo, rapaziada. Muito obrigado. Vamos conseguir, velho. Pô, velho. Tem muita gente ali do lado também. Muita, muita, muita gente, velho. Muita, muita, muita gente. É isso. Cara, o meu flash não foi nada bom, mano. Se eu tivesse guardado meu flash e economizado ele, velho, teria valido muito mais a pena, mano. F. F, F, F. F de flash, né? Que que... Provavelmente vai chegar um Wukong ali, velho. Eu queria tentar barrar ele no meio do caminho. Pra mim, sincero, eu não acho que eu consiga barrar, mas uma coisa é fato. Contra a Sony e a Kayle juntas, eu não faço nada. Então, antes... Eu tentar vir pra cá, velho, ó. Pô, esse cara, ele não liga pra ping, né? Definitivamente, velho. O cara não tá nem aí, mano. Então... Vou dar aquele coverzinho safado. E vamos esperar, galera. Esperar uma oportunidade. Tiramos o ult do cara. Ok, Brasil. É, tiramos o ult do cara, mas a Kayle tinha ultimate e ela estava na play, né? Eu não deveria ter continuado isso, não, cara. Mesmo que eu fosse pra cima do Kong, a Kayle ia simplesmente ultar o cara, então... Nada seria diferente. A Namina fez a boa, mano. Deu uma fezinha na gente, tentou ultar ali pra ver se a gente conseguia alguma coisa. No final, velho, a gente tirou o ult da Kayle. Tiramos o ult do Kong. Eu não tenho bem certeza, mas talvez foi o ult da Sivir também. E o Kong, ele tá sem flash. Vocês estão vendo que as fights, elas estão acontecendo, cara. Comigo, tirando muito recurso dos caras. O que pode ser muito bom. O cara deu B numa... Numa ward. Mas, enfim. A gente tá tirando bastante recurso dos caras, o que é interessante. Porém, a gente precisa cobrar. E esse game aqui, galera... Eu já tô me arrependendo de fazer death dance, hein, velho? Vocês estão me arrependendo? A falta de dano da Witch Sand... Ela vai existir. Infelizmente, galera. Ela vai existir, mano. Aqui a gente só vai trabalhar com o IK. Basicamente. Eu acho que eu vou ter que fazer uma mandíbula já. Então, tipo assim, eu vou ter death dance mandíbula... Pra tentar... Tentar... Tancar o dano ali da Kayle, principalmente. E talvez, mano... Devido ao restante dos caras serem AD, tirando a Sona, lógico. Talvez fazer uma handuin. Fazer... Um próprio anjo guardião pra finalizar a build. Ou... Se bobear. Cara, eu não sei se esteira que seria válido. Muitas opções, poucas respostas, galera. É mais ou menos por aí. W-W-W-W... Ok! É isto, rapaziada. Vambora, moleque. Fightzinha muito bem feita, mano. Muito, muito bem feita. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos de Drake. Quem que tá vivo que eu não sei, velho. Pô, ninguém. Parabéns pra mim. É isso. E se você não deixou seu like ainda, meu querido... Deixa essa moralzinha aí, velho. E bora que bora. Melhor de tudo, velho, é que eu vou ter meu... Eu vou ter meu flash, filho. Tinha duas ordens. Ele tinha, né? Eu dei seis hits. Tá certo. Eu vou ter meu flash pra fight do drag, basicamente. Se for rushado, não. Mas se demorar um pouquinho, velho. Dezesseis segundos, eu acho. Eu vou ter a minha spell up, velho. Estamos level 15 junto com a Kayle. Provavelmente ela vai pegar dezesseis também a qualquer momento. Essa fight foi muito boa. Rendeu bastante coisa pra gente, né? Bastante recurso pra gente. Barão, fora o gold. E como eu disse, galera, acho que eu não vou desrespeitar a Kayle. O cara tá dando daninho sincero ali. Acho que vamos investir mesmo no... No... Na mandíbula. E talvez fechar a build ou com esteira aqui. Eu tô com muito pouco... Muito pouco HP, né, velho? Será que o Shurjin seria legal? Acho que não. O Shurjin pra Master não é muito legal. É que ela tá bufada, né? Tá interessante, de certa forma. Eles tão aparentemente guivando mais um dragão. Beleza, velho. Bom, não queria dizer nada não, velho. Mas, tipo assim, se a gente fightar bem... A gente, o time como um todo... Tirar recursos dos caras separados e tal. O que é o que tá acontecendo com o cara? O Saiyan, eu tô no bot. O Kong, eu tô no top. Aí, se rolar umas TFs, cara, dependendo de como elas rolarem... A gente pode muito bem ganhar. Is the little question... Será que dá? Pra botar uma ward aqui, velho? O Kong tá ali atrás. O Kong não. O Atrox. Porra, ele tá ali atrás e ele morreu, velho. Aí, fodeu. Aí, não fodeu, mano. Tá. Já fiz merda antes tentando tretar. A gente tá com o Baron, galera. Tem que olhar o mapa. Tem que ver que o cara tá pressionando lá em cima com o Baron. Então, melhor não se matar aqui agora. Tentar, pelo menos. Moleque. Quase. Que deu certo. Tentar não se matar, aí eu vou lá e me mato. Mas, enfim. A gente ganhou um inibidor nisso e quase matamos o brother, tá? Quase, rapaziada. Quase, quase. Não é como se, tipo, eu morri ali sem ter chance nenhuma de lutar. Ainda assim, foi errado. Não tinha necessidade. Era meio óbvio que isso ia acontecer, que tinha chance de isso acontecer. Falar a real pra vocês pensei que o Kong tinha dado B. Mas, enfim. Ainda assim, rapaz, ela foi algo vantajoso. A gente aproveitou bastante o nosso Baron. Garantimos mais um dragão. E a gente garantiu também o inibidor de pressão no top. E, nesse meio tempo, fechamos a nossa mandíbula de mal-mortes. O foda da mandíbula é isso, né? Tudo bem que eu tava com a Hex Drinker, mas o shield da Hex Drinker, ele é válido. Eu consigo ver aqui, ó. 260 de shield mágico. E contra o Kong e o Sion é basicamente só dano físico, né? Então, aquele shieldzinho ali, ele basicamente não existiu. Se eu tivesse de esteira aqui ali, tudo bem que eu não estou com a mal-mortes fechada. Não estava. Então, não teria tanta diferença, né? Porque eu não teria também a esteira aqui fechada. Mas, vai saber se eu não tava com um pouquinho mais de armadura, um pouquinho mais de vida. Ou até mesmo dano se a gente não conseguiu o resultado melhor, né? Vai saber, pessoal. Eu acho que eu vou tentar finalizar essa build aqui com o Anjo. De last item. Cara, me preocupa isso que meu time tá fazendo, véi. Me preocupa. O Sion já deu TP, ele vai colar ali, velho. Isso pode dar muito ruim. Não sei onde é que o Sion tá, ele deve estar aqui por baixo. Pegamos o Kong ali no pulo. Literalmente no pulo. E essa ward é de alguém, véi. Os caras... Mano, o que que os caras querem, velho? É que a gente fight. Definitivamente. O cara tá levando mid. Tá. Não vou dizer pra vocês que isso valeu muito a pena. Eu não sei por que que o nosso Telon está dando B. Isso não faz definitivamente o menor sentido. Sente que a gente juntou, segurou, melhor dizendo. Todos os caras lá embaixo. Era pra gente ter aberto mais no inibidor, mas... Enfim, acabou não rolando, né? Aparentemente. Tudo bem. Tomamos aqui 597 dano verdadeiro de item. Qual que é o itemzinho do cara? É o Cria-Fenda, será? Não sei, cara. Acho que é. Ah, tem o Chama também. Mas o Chama, ele dá... Pô, velho. Que eu é foda, né, cara? O moleque tá no 16 dele. Tá com a ult level 3. Tá sem ult, inclusive. É só matar agora. Isso que é o bom também da gente fightar com os caras separados. Juntos, galera. O ult do Kong, do Sion, a própria ult da Kay ou da Sona. É tudo controle, cara. É muito difícil de querer criar resultado. Então, juntos, eu acho que é muito complicado de querer fightar. Porém, separado, velho. Se a gente tirar o recurso dos caras e tal... Eventualmente, a gente pode conseguir os melhores resultados, velho. Infelizmente, o cara acabou falecendo. Nosso Zigão, ele tá com dano negativo. Coitado, tá 2 barra 5 barra 12 no jogo também. Ok. Não acho que vai aparecer alguém pra capotar o Corse do Zigão. Mas beleza. Tem um Sion aqui em cima, velho. Dicas de passagem bem... Bem basiquinho, né? Eu me mato? Caralho. Sim, eu teria me matado. Graças a Deus. O cara me deu a saúde. Graças a Deus. Galera, eu juro pra vocês. Eu tomei a ult do cara e apertei 2. Pensando que eu tava de... De QSS, mano. Nossa, velho. Que medo. Que medo. Tomei o CC do cara e não consegui usar o cronômetro, velho. Uau. Ih, o Atrox não morreu, velho. F total. Temos que fazer Baron. Temos que fazer Baron. Não sei se vai dar tempo, rapaz. Eu não prestei tanta atenção no rolê. Não temos DPS. Tipo assim, DPS a gente tem. O problema é que eu não tenho Kraken. Não é tanto DPS. Não sei se teremos tempo de fazer isso aqui antes do Kong vir. Porém, teremos que tentar. O Atrox tá ganhando bastante tempo lá embaixo. Caralho. Perdi o bagulho, filho. Nossa, que dor no coração. É. É bem isso aí mesmo que eu falei pra vocês, cara. Eu jurei que daria tempo, galera. Trolei, mano. Mandar uma e-bed aqui. Tem muito o que falar, não. Apenas errei. É isso. Pior que se eu tivesse prestado atenção um pouco mais cedo, pessoal. Teria dado bom, velho. Porque eu teria... Eu teria descido um pouco mais cedo nesse pouco tempo, cara. Como vocês viram. Teria feito uma diferença muito grande, cara. No final, o cara conseguiu chegar. Não conseguiu garantir no smite. E é isso, velho. Mamamos, rapaziada. Mamamos. Porém, por outro lado... Não querendo dizer que isso foi bom. Com certeza não foi. Foi patético. Muito ruim. Mas, por outro lado, pessoal. Estamos aí, finalmente... Com a nossa alma também, velho. Então, temos aí um potencial de PVP... Com certeza elevado. Cara, não sei se eu gosto disso, velho. Isso vai dar merda esse pá. É isso, rapaziada. É isso. É isso. É o que dá pra dizer. É isso, filho. Esse jogo aqui, filho. Se você não deixou seu like ainda, mano. Por favor, rapaziada. Deixa aí, mano. Tá valendo demais, mano. Demais. Falar um negócio pra vocês. Se eu tivesse um pouco mais de dano, velho. Mano, se eu tivesse um Krakenzinho, uma Witch Sand. Eu falo pra vocês, mano. A Witch Sand, ela tem muito valor, velho. Eu ia ter dado IK no Kong ali antes dele conseguir... A ult da mina, velho. Resultado, eventualmente, teria sido bem diferente também. Tá, beleza. Não tem necessidade de ir junto com o cara. Os caras estão com o Barra ali que eu, entre aspas, entreguei. A gente leva dois inibidores aqui. Se os caras derem mole, rapaziada, talvez a gente consiga matar a Kayle. E, eventualmente, dar GG também, velho. Nossa, ela já tem ult. Ai, velho. Eu jurei pra vocês que ela não teria ult, Brasil. Eu jurei pra vocês, mano. Mas ela tá sem ult. Se o Atrox nos guia encostar nela, se pá, velho. O cara vai de caixa e a gente ganhou o jogo. Caraca, mano. Ih, caralho. O Atrox foi, filho. Encostou. Será que matou? Matou. Tá lá, moleque. É isso, rapaziada. É isso. É isso, é isso, é isso, moleque. Jogar assim, mano. Falar pra vocês, cara. Jogar difícil pra caramba. Deu umas trolladas aí também. Meu time também trollou. Não vou falar que só eu trollei no jogo. Mas no final, rapaziada, o importante, cara, é que a gente conseguiu vencer mais uma partidinha aí, cara. 15 barra 6 barra 11. E é isso aí. Acabamos perdendo aí o joguinho anterior, que foi o jogo na Man lá, que atualmente, então, está com 101 pontos, como vocês sabem aí, né, do último vídeo, quem acompanhou. Mas, rapaziada, em contra-resposta, ganhamos aqui na nossa Smurf, que agora está contando aí com 166 PDLs. O gráficozinho de dano foi esse aí pra vocês. Vocês conseguem ver o dano da Kayle? Conseguem. O cara deu 45k. Inacreditavelmente, rapaziada, a gente ainda foi o top dano do jogo. Ainda assim, né, comigo falando que faltava DPS, faltava Witsend, faltava Kraken. Ainda assim, fomos top damage do jogo. Se você gostou do vídeo, por favor, considere deixar o seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço a todos vocês. Tenham todos uma ótima semana. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo. E eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravador. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.